A casa da minha mãe era papel higiênico, o capitalismo, até o pobre tem papel higiênico, entendeu? Caralho, no capitalismo, o pobre tem papel higiênico. Ele tem papel higiênico, né? Ele pode até escolher a marca de papel higiênico. Se ele vai ter dinheiro pra comprar ou não, é outra história. Mas é bom, ele tem papel higiênico. A casa? Hum, não tem. Saúde universal gratuita? Hum, também não tem. Educação pública universal gratuita de qualidade? Hum, também não tem. Investimento em ciência? Não tem também. Cinco vacinas produzidas em Cuba? Hum, também não tem. Mas olha esse neve e folha dupla que a gente tem aqui. Fome aí o papel higiênico. Que gostoso. E aí eu falava, mãe, pelo amor de Deus, eu já te falei que eu não suporto isso, o papel é muito fino, eu furava. Eu falava desse jeito. Você limpava com o que? Com jornal? Com jornal e livro. Aham. Eu era o jornal. Livro de marxismo, que é o único tipo de livro. Livro de marxismo. É o único tipo de quando acabava o papel higiênico, a gente chegava na administração do acampamento e falava, pô, acabou o papel higiênico. Ela pegava e me dava um volume do Capital em espanhol. Ó, Azul e Martins podem usar isso aqui de papel higiênico, tá?